Hoje eu vou te falar sobre todos os livros que eu li no primeiro semestre do curso de letras. Todos os livros que eu precisei ler para esse primeiro semestre da faculdade. Oi, eu sou a Ana Luísa, aqui do Emidibooks. Eu espero que esteja tudo lindo aí contigo. E se tu é novo nesse canal, se considere muito bem-vindo. Para quem é novo por aqui e não sabe, eu estudo letras na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul. E o meu curso tem ênfase em português francês e literatura. E eu vou falar aqui das leituras das duas cadeiras de literatura que eu fiz no primeiro semestre. Porque nas outras cadeiras teve leituras, mas eram leituras teóricas, linguística, enfim. Eu vou falar sobre os livros de literatura que eu li no primeiro semestre. E também vou mencionar alguns autores que a gente não leu o livro, mas que a gente leu alguma coisa e eu vou mencionar também. Então eu vou começar falando da cadeira de literatura brasileira A. E como é literatura brasileira, primeiro semestre, a gente começou bem do início. Então a gente leu a carta do Peru Vaz de Caminha, que é a carta de achamento do Brasil, né? E também a gente leu partes do Tratado Descritivo do Brasil e de Viagem à Terra do Brasil. A gente leu o livro 1 do Feitos de Mendes Sá, do José de Anchieta. E a gente também leu alguns poemas do Gregório de Matos, tanto satíricos, amorosos e religiosos. Também lemos o Sermão 14º do Padre Antônio Vieira. Nós lemos algumas partes de Cultura e Opulência do Brasil, do Antonil. E também lemos alguns poemas do Cláudio Manuel da Costa. Nisso a gente já tá no Arcadismo, né? E a gente leu também nesse período algumas partes de Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. E dele também a carta 3 de Cartas Chilenas. Nós lemos também o Canto 1 do Uruguai, do Basílio da Gama. E lemos alguns poemas do Gonçalves Dias e Juca Pirama dele também. Esses poemas, assim, eu imprimi os que os professores mandaram pra gente, então eu não vou botar os livros que tem os poemas aqui, porque realmente eu não sei quais antologias que tem esses poemas. Os professores selecionam, colocam ali no Moodle e a gente imprime, né? Pra conseguir fazer marcação, quem quer fazer, enfim, isso é o que eu costumo fazer. Nós também lemos alguns poemas do Álvares de Azevedo. E lemos o Canto 1 do Gezerrante, que é do Sol Sandrade. Nós lemos alguns poemas do Castro Alves, os poemas amorosos eu imprimi, mas os poemas sobre a escravatura, tem nesse livro aqui, Os Escravos, que é publicado pela editora Príncipes. Eu li nesse aqui, esses poemas, e Os Amorosos aí eu imprimi. A gente leu também alguns poemas do Luiz Gama, e todos os poemas que a gente leu tem no livro Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. Eu não tenho esse livro, mas eu sei que todos os poemas que os professores mencionaram, que a professora mencionou, tá nessa obra. Aí os romances, assim, inteiros que a gente leu, eu gostei praticamente de todos. Tem o Memórias de um Sorgento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Eu gostei bastante desse livro até. Eu achei muito fácil de ler, muito rápido. Eu não tava esperando por isso, porque, sei lá, eu acho que a gente tem um pouco disso, né? Tipo, quando a gente fala clássico brasileiro, a gente fica meio... Ai, parece que vai dar medo de ler, porque parece que é muito difícil. E tem muitos que não são. Tem alguns que são, mas tem muitos que não são. E esse aqui é um deles, tipo, muito, muito tranquilo de ler. Nós lemos dois livros do José de Alencar. Um deles foi o Guarani, que dos romances foi o que eu menos gostei. Eu gostei da escrita do José de Alencar. Eu gostei muito das tramas, porque eu vejo muita gente falando que esse livro, Ah, é muito parado, coisa assim, e não acontecem as coisas. Mas eu não achei isso. Eu gostei da trama em si, sabe? O que eu não gostei, e eu acho que muita gente não gosta, é da forma que o indígena é representado nesse livro, né? O Guarani, o Peri, que é o indígena protagonista da obra, pra quem não sabe, ele é dito como o indígena branco, né? Porque, enfim, lendo o livro é que dá pra entender. Mas eu já tinha ouvido isso e não sabia porquê. E quando eu li o livro, eu entendi porquê que as pessoas falavam isso. Isso é uma coisa que eu não gostei do livro, né? E é uma coisa que muita gente não gosta. Mas a trama, a escrita do José de Alencar em si, eu gostei bastante. E aí, dele, a gente também leu Senhora, que é um livro muito legal. Eu gostei muito desse livro. Que a gente tem aqui uma protagonista, que ela... É muito diferente do que se espera dela. E, realmente, ela se coloca numa posição na sociedade que não é muito comum a gente ver mulheres sendo retratadas dessa forma. Então, eu gostei muito desse livro. Eu gostei muito dessa protagonista. E, sério, se tu ler esse livro, tu vai ver que a música dona da banda Roupa Nova é muito a cara dessa protagonista. Nossa, eu não consigo mais ouvir aquela música sem pensar na Aurélia. E, por último, mas não menos importante, a gente leu Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Que é outro livro muito bom. É um livro muito rápido de ler. Eu acho que eu li, assim, tipo, de um dia pro outro. É muito tranquilo, de verdade, pra fazer a leitura. E é outro que tem uma trama incrível. Porque a Maria Firmina dos Reis, ela tem uma... Ela fazia uma coisa na escrita dela que é muito demais. Porque, assim, ela sabia que um livro com um protagonista negro, ninguém ia ler. Ninguém ia ler, ninguém ia comprar, não ia vender. A história não ia chegar em ninguém. Então, ela criava protagonistas brancos. Só que dentro da história desses protagonistas brancos, ela colocava pessoas negras a contarem a sua história. Então, a Úrsula... Tá, ela tá no título do livro. Mas eu não vejo o livro sendo sobre ela. Entende? Porque a Úrsula, ela é uma mulher branca ali e tal. Ela vive com a mãe dela. E ela tem, né, os negros que ela escraviza. Mesmo que seja, digamos assim, ela não seja tão cruel quanto outros donos de escravizados, ainda ela escraviza essas pessoas. Então, tem ali pessoas escravizadas no terreno dela. E tem dois personagens que eles contam a sua história com o passar do livro. Eles vão falar algumas coisas e isso vai sendo contado a história deles. E eu acho isso um jogo muito legal que a autora faz, né? Porque ela consegue contar a história desses personagens. Que é o romance abolicionista, né? Então, realmente, o que importa aqui, pra mim, na minha visão, é a história desses personagens. Não é tanto a Úrsula, o Tancredo, enfim. É mais nesse livro aqui, por exemplo, o Túlio e a Preta Suzana, que são esses personagens que vão narrar aí a sua história de vida. E vão falar, inclusive, de navios negreiros e coisas assim. Agora, passando pra cadeira de Leituras Orientadas 1, que foi a outra cadeira de literatura que eu fiz nesse semestre. Um livro que a gente leu foi Édipo Rei, do Sófocles, que é um livro que eu gostei muito. É uma peça de teatro, né? E é uma peça muito legal. E, assim, é um livro muito curto, mas faz um bug na nossa cabeça. E a gente consegue tirar muita coisa disso aqui, assim, pra refletir e pensar as nossas escolhas. Essa cidade é muito legal. O Édipo Rei era uma tragédia grega. E a gente também leu uma comédia, que é Lisístrata, A Greve do Sexo, do Aristófanes. Eu já tinha lido esse livro, né? Mas é muito legal também. E é um livro que, na época em que ele foi escrito, seria uma comédia. Mas, hoje em dia, a gente já consegue ler com outros olhos. Mas não necessariamente que tenha sido a ideia do autor, né? Porque aqui, as mulheres, elas decidem que... Elas não querem mais que os homens fiquem guerreando ali. Era a guerra do polioponeso. Eu nunca sei falar essa palavra. Mas elas não querem mais que ele fique guerreando, porque daí elas ficam em casa, tipo, tendo que fazer tudo em casa, sozinhas, cuidando dos filhos. E os maridos, eles vão pra guerra e eles simplesmente voltam achando que tá tudo bem e não tá. E, na verdade, outra música que dá pra relacionar muito é o Mulheres de Atenas, do Chico Buarque. Lembra muito esse livro. E aí, elas vão fazer uma guerra de sexo pra... Enquanto os homens não cessarem. É guerra. Então, tipo, é muito legal a gente ver essas mulheres entendendo um certo poder que elas podem ter ali naquela sociedade. mesmo que, com o passar do livro, a gente vá entendendo outras questões também. Mas é muito legal. Muito legal. Dá pra refletir muito. A gente também leu o Fedra, do Racine, que também é uma peça teatral de tempos depois, né, dessas, mas que lembra muito Edipo Rei. Pra mim, lembrou muito Edipo Rei. Nós lemos algumas partes de Odisseia do Homero e eu quero terminar. Eu li até a metade, ó. Basicamente a metade. Eu já fiz algumas metas aqui pra eu tentar terminar esse livro nesse mês. E a gente não leu tudo isso. Não era pra ler tudo isso. Eu que li um pouco mais. Tinha algumas partes selecionadas pra leitura. E quando eu terminar Odisseia, vocês vão saber qual a minha opinião final sobre o livro. Nós também lemos algumas partes de Inferno, da Divina Comédia, do Dante. E também, ó, um pouco menos, pouco menos que isso, porque era só algumas partes, mas eu acabei lendo toda a parte do Inferno. Agora eu tô na parte do Purgatório. E é outro livro que eu pretendo terminar esse ano. e quando eu finalizar, eu conto pra vocês o que eu achei dessa leitura. É um livro bem grossinho. Acho que ele tem 700 e poucas páginas aqui. Outro livro que é, tipo, muito grande, mas esse é muito grande de verdade. E aí a gente leu só algumas partes. Na verdade, assim, era pra ler algumas partes e eu li tudo. Mas eu consegui ler tudo. Fiquei muito feliz com isso, porque eu gostei muito da leitura. Mas não se apavore. Era só algumas partes. Que é o Don Quixote, né? Que daí tem o volume 1. E o volume 2. Era pra ler algumas partes do volume 1 e algumas partes do volume 2. E eu consegui ler os dois livros. Eu fiquei muito feliz, porque eu gostei muito de Don Quixote. Inclusive, fiz o meu trabalho final da disciplina sobre Don Quixote, porque eu gostei demais dessa leitura. E são livros, assim, bem grandes. Eles vieram num box da Penguin. E os dois juntos têm em torno de 1.300 e alguma coisa páginas. Cada um tem quase 700 páginas. Então, se for contar como um livro só, é um livro muito grande. Mas eu não conto como um livro só, porque, inclusive, eles foram publicados separadamente. O primeiro foi publicado primeiro, né? Faz sentido. Aí, depois, o Miguel de Cervantes publicou o outro. Então, um é continuação do outro. É uma duologia, tá? É uma duologia que eu consegui concluir. Fiquei muito feliz por isso. Outra peça teatral que a gente leu foi Hamlet, do Shakespeare. Eu gosto bastante desse livro também. Infelizmente, foi a única obra do Shakespeare que eu li até hoje, mas eu tenho outras obras dele aqui pra ler e eu quero muito fazer a leitura, porque eu gosto muito de Hamlet. Eu acho que é um livro também que a gente consegue tirar muita coisa daqui. Outra leitura que a gente fez foi Frankenstein, da Mary Shelley. E essa aqui era a leitura completa, no caso. E eu amo esse livro. Foi uma releitura pra mim. Eu já tinha lido ele. E eu tinha favoritado na época em que eu li e eu favoritei de novo, porque é um livro maravilhoso. Todo mundo devia tentar ler e desmistificadamente a ideia de que Frankenstein é o monstro. Porque, na verdade, Frankenstein é um monstro, mas ele é um cientista que age como uma pessoa horrível e pode ser descrito como um monstro e tem a sua criatura, né? A criatura de Frankenstein, que é a criatura que ele cria, né? Ali. E isso é uma coisa que muita gente pensa que Frankenstein seria uma coisa de terror. E pode ser, mas é muito mais um livro sobre relações humanas. E é uma ficção científica incrível, escrito por uma mulher num tempo em que mulher não podia fazer nada. E a Mary Shelley vai lá e escreve uma ficção científica maravilhosa, que traz muitas reflexões, que carrega muita emoção e que vive até hoje, né? Não só na literatura, como no imaginário de muita gente. Eu vou ter que gravar sim agora, porque a Luna, ela tá na minha volta querendo colo já faz um tempo. Mas outro livro que a gente leu foi O Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe. E esse livro aqui tem... Achei que o livro tava virado por um breve momento. Mas esse livro aqui tem vlog de leitura no canal, eu vou deixar na descrição pra quem quiser assistir. É outro livro que eu gostei muito, muito mesmo, que inclusive quase foi favoritado. Então se tu tem curiosidade pra saber como foi ao longo da leitura, o que que eu fui achando, eu mostrei no vlog tudo que eu fui achando do livro. Então vai lá assistir se tu tem algum interesse. Antes de eu começar a faculdade de letras, eu assistia muito vídeos nesse sentido. Eu pesquisava muitos, mas eu encontrei poucos, mas todos que eu pesquisei eu assisti. Porque eu queria saber, sabe? o que que as pessoas liam na faculdade de letras, nas cadeiras de literatura, quais livros que as pessoas iam ler. Antes de começar, quando eu passei no vestibular, eu também pesquisei muito e fui colocando os livros na minha wishlist. Porque eu tava com ansiedade e aí eu queria conseguir logo os livros que eu achava que eu ia ler. Então se esse vídeo te ajudou, se tu também tá pensando em fazer letras e queria saber o que que ler aí no primeiro semestre, deixa aqui nos comentários que eu fico muito feliz se eu tiver ajudado alguém. Eu vou deixar na tela amarelinha do fim o vídeo que eu contei pra vocês quando eu passei no vestibular e quando eu ia começar a estudar e tudo mais. Se tu tem curiosidade de assistir também, vai tá aqui no final. Eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo. Um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, tchau!